Você me permite orar por você? Você crê no poder da oração? Eu creio. A oração é a base de tudo. Se você crê, deixe o seu nome, seu coração de inadorações, que eu continue orando pela sua vida. Vamos agradecer a Deus em primeiro lugar, a vida que Ele nos deu, mais um presente, esse privilégio de poder acordar. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz conosco. Toma conta de nós. Está conosco, nos livrando, nos protegendo, dando saúde, dando viga, dando força, dando entendimento. Tudo isso vem de Deus. Então, a nossa alegria é saber que existe um Deus na nossa vida. Vamos aproveitar esse fôlego de vida que Deus deu. Vamos visitar o nosso irmão. Dá um telefonema para um filho seu que está longe. Diz, meu filho, eu te amo. Diz para o seu irmão, eu te amo. Nós temos que estar em união com nossos irmãos. aproveitando, porque nós não sabemos o que acontece. O amanhã é hoje. Ama hoje, perdoa hoje. Ama mais, visita mais. Diz, Jesus, eu estou aqui. Eu preciso de Ti, Senhor. Vamos buscar mais esse Deus, porque Ele é a nossa presença. Ele é o nosso amigo fiel. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso escudo. Então, vamos adorar Ele na beleza da Tua santidade. Porque se nós estamos aqui, vivo, foi Ele que deu mais um dia. Eu estou aqui, profetizando na sua vida, para que tudo na sua vida vai dar certo, seja abençoado, o seu trabalho, o seu casamento, o seu lar, a sua família, e aonde você estiver agora. Pode ter certeza que do seu lado tem uma companhia que é o melhor amigo da sua vida. Se você crê nessa oração, deixe o seu nome, que eu continuo orando pela sua vida.